Bem, uma imensa satisfação participar da preparação para aprovar o delegado de Minas aqui no Dedicação Delta. Uma experiência marcante, acho que não só para os alunos, mas também para os professores. Uma turma extremamente dedicada. Estamos aqui no final de semana por conta dos alunos. Preparação nas interpelações, na forma de exposição, análise comportamental, enfim, algo muito diferenciado e que eu acredito que vai ser um divisor de águas e é um final de semana marcante na vida profissional dessas pessoas que em breve vão estar aí na condução das delegacias do salário de Minas Gerais e desempenhando essa nobre função de delegado e delegadas de polícia. Preparamos um curso específico, pormenorizado, levando informações pertinentes, preparação, fase de oratória, bem como conteúdo jurídico agregando conhecimento para os candidatos que, inclusive, extremamente preparados para que possam sair muito bem uma avaliação positiva no concurso para delegado de polícia no estado de Minas Gerais. Para avaliação dissertativa, tive extrema segurança para fazer a prova de segunda fase da Polícia Civil de Minas Gerais para o concurso de delegado. Agora, encerrando a preparação para a prova oral do concurso de delegado, também da Polícia Civil de Minas Gerais, sinto-me absolutamente tranquilo para encarar a avaliação que está por vir, considerando a dinâmica adotada pelo curso, o trato e os feedbacks trazidos pelos professores e toda a organização apresentada aqui no Dedicação Delta. É um curso realmente completo, uma preparação necessária para a prova oral, que acho que na vida do candidato é uma experiência única e também muito gratificante. Sem dúvida, foi um curso que acrescentou muito na minha preparação, tendo em vista que ele possibilita a gente ter um primeiro contato assim, porque a prova oral, o grande medo de todo mundo é justamente a insegurança, a incerteza de falar em público e o curso proporciona essa experiência, atribuindo notas, essa vivência sobre o olhar dos colegas, sobre o olhar dos examinadores e, com certeza, agora eu estou muito mais calma para fazer a prova. Eu tive a oportunidade de participar do curso para a prova oral do Dedicação Delta e foi uma experiência muito importante para mim. Eles simulam exatamente o que a gente vai vivenciar no dia da prova e isso foi muito importante na minha preparação, me ajudou muito. Com certeza é o melhor curso do mercado. A proximidade com os professores e o conteúdo jurídico que nos é introduzido certamente foi o diferencial na nossa preparação e fica a recomendação do curso, ele é realmente fantástico. Para mim é emocionante estar aqui, sobretudo em Minas Gerais, no estado em que há quatro anos eu estava como candidata. Hoje volto para treinar pessoas para passar pela mesma etapa que eu passei, assim como os demais professores, todos já foram submetidos a essa etapa que muitas vezes desgasta e exige muito, não só do nosso conhecimento jurídico, mas também emocional e é emocionante ver que o curso Dedicação Delta ele acompanha o aluno desde a prova objetiva, tem a preparação subjetiva e chegar aqui no ápice, na prova oral, acompanhar toda a evolução do aluno. Alunos que muitas vezes chegam travados, não conseguem falar nada e no último dia eles saem com toda a desenvoltura, com toda a leveza e confiança. Eu entendi que seria de extrema necessidade o treinamento para essa fase e dessa forma, como eu já havia me preparado para a fase dissertativa Dedicação Delta, entendi então que eu deveria continuar com o curso, principalmente nessa fase, diante da extrema habilidade do pessoal do próprio curso e da especialização deles no que diz respeito ao cargo de delegado de polícia. É um curso que eu recomendo extremamente, os professores são extremamente qualificados, conseguem trazer para nós uma experiência real da prova oral, com o simulado, com as arguições individuais, então assim, é um curso de altíssima qualidade e que eu, como candidato e como concurseiro, recomendo 100%. O principal para mim é realmente testar os conhecimentos com professores qualificados, evitar esse fator surpreso de não chegar na prova oral sem saber o que vão encontrar e também já amenizar a ansiedade, no sentido de já ter, como eu falei, na véspera da prova, ter passado por um ambiente muito semelhante ao que eu vou encontrar lá. A preparação para uma prova oral é muito relevante. Fazer o treino, ser arguído por professores da matéria, fazer realmente uma preparação sólida, bem feita, é muito importante, é essencial para a sua aprovação. E aqui no Dedicação Delta, você terá todo o assessoramento, desde o momento da sua matrícula até o momento pós-prova oral. Pode contar conosco, venha para o Dedicação Delta fazer os cursos de prova oral. Quero deixar um recado para você que ainda não fez o nosso curso preparatório para a prova oral. Outras provas orais estão por vir. Continue estudando, continue sonhando, porque o Dedicação Delta acredita em você e vai ser um prazer tê-los também em eventos como esse. Muito obrigado e vejo vocês no próximo. Obrigado. 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 Obrigado.